Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Que família, hein? Catuca pai, 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 pai Pois, 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 pois Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Caduca pai, caduca mãe, caduca filha Eu também sou da família, também quero caducar Caduca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero caducar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Caduca pai, caduca mãe, caduca filha Eu também sou da família, também quero caducar Caduca pai, mãe, filha Toda família também quero caducar Caduca pai, caduca filha, caduca filha Eita família Caduca pai, caduca filha, caduca filha Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado Ei, ei, papai Não pode, boca cheia na mesa Esta família é muito unida E também muito oriçada E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Caduca pai, caduca mãe, caduca filha Eu também sou da família, também quero caducar Caduca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero caducar Caduca filha Caduca filha Caduca filha Caduca filha Caduca filha Caduca filha Caduca filha